Isso é magnífico, o todo poderoso dragão do universo, Neo-Yangera, finalmente renascerá de galeta. Quando as cidades estiverem ruínas, provavelmente nascerá o temível Neo-Yangera. É uma vida distorsirá das ruínas, é um crescente símbolo das conquistas do nosso planeta Cosma, sobre a terra. A júlio verde, passará seu Neo-Yangera. Gata, saia logo, por favor. Gata, seu filho vai nascer. Eu preciso falar com você. Saia logo. Este aqui é o mundo, Youngera. O que você pretende? Saia do meu caminho. Eu quero que você me atrapalhe. Gata, vá-me com isso. Ana! Por favor, suje. O filho de gata vai nascer. O que? O que você quer dizer? O que é problema? O que é problema? Se tem premia, tem prédio. O seu filho vai nascer, por favor, vá. Tomei e o Alex estão à sua espera. Meu filho! O Alex, papai, tu não chegou. Entendeu, mamãe? Fica. Papai, venha logo. Nós precisamos de chegar. Meu filho! Meu filho! Comidação Despede, gata! Você não pensa em abraçar seu próprio filho, gata! Não, 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 não! A minha cabeça está tão assim! Sou lá! Tu não sai, meu dedo? Você me torou? Turuji! 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 Gata! Ai, droga! Gente, irmã! Vocês não vão fazer nada! Ataca! Vamos, Gigi! Ok! Gente, estrago! Júnior! Pra mim! Vamos! A gente está no posto, né? A gente está no posto! O que você está no posto? Toma! O que você está no posto? A gente está no posto! Você está me brincando?! Eu falei esse pão depois! Sabe! Eu amo esse mesmo levantado! Pai tal poca! 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 Tchau. 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 Você que gosta de revender, já conhece o catálogo Mixlar com produtos de cama, mesa, banho, decoração e utilidades domésticas? Produtos que além de índios, tem qualidade e garantia. E você recebe o seu pedido sem custo de frete para qualquer lugar do Brasil. Acesse mixlar.com.br ou ligue 1637971 e seja uma revendedora Mixlar. A Telecina enlouqueceu. Todo comigo agora no espaço, no meu lugar na garagem. Na primeira vez, a Telecina completa vai dar de todo o clínico, uma taça, com esse mesmo dado. E tem mais. Se você perder, pode receber dinheiro. E eu vou tentar... A Telecina com R$100,00 e R$100,00. A Telecina com R$100,00. E aí, o que vai dar de todo o clínico, uma taça, com esse mesmo dado. Ela vai dar de todo o clínico, uma taça, com esse mesmo dado. Tchau, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, você está maravilhoso. Muito bem. Sim, claro. Uma outra vez. Oh, sim, claro, não tem problema. Oh, dá pra falar. Calcio 1, reposição completa de cálcio, magnésio e integrinas D3 e A2, que auxiliam a formação e a manutenção dos ossos. É mais confiança e resistência pra você. Calcio 1, o cálcio completo, como você. Atenção! Você tem mais uma chance de concorrer a este carro como computador. Prevado em seu carrinho no Baú da Felicidade, Jequiting, envio os cupons. Porque no dia 31 de outubro, o Baú da Felicidade vai sortear este incrível carro zero quilômetro com R$ 2.000 em compras no porta-malas e mais R$ 10.000 no porta-luvas pra você gastar como quiser. Corre, que ainda dá tempo. Compre e pague o seu carrinho no Baú da Felicidade, Jequiting, e concorra todos os dias a muitos prêmios. Com o Baú, você sempre ganha. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Minha família adora um bom frango assado. E o meu preferido é o frango orgânico Seara. Que é criado solto e com uma alimentação orgânica e livre de transgênicos. Trazendo muito sabor. E a Seara está sempre surpreendendo. Tem até um QR Code pra saber de onde ele vem. Falando em saber de onde vem... Galera, cadê vocês? Eu vou comer tudo sozinho, hein? As lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez. O prêmio Valor 1000 como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das lojas 100. O que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor, aqui. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Loja 100. Combo Plus. Jura? Disney Plus. Star Plus. Pichão. O dobro de entretenimento. Um preço único. Combo Plus. Assine agora. A Projeto Criança é a loja mais completa de móveis infantis em Santos. Do bebê ao infanto juvenil. Você pode ter a certeza de um ambiente seguro e de qualidade. Trazendo diversão e alegria para o quarto dos seus filhos. Versos, camas lúdicas, decoração e enxovais. Tudo das melhores marcas para executar o projeto exclusivo dos seus sonhos. Seu filho merece um cantinho novo. Projeto Criança. Rua Bento de Abreu 65, Boqueirão Santos. Só aqui vai manter os bichos longe. Certeza, tio. Certeza mesmo, só coral. Certeza que a cor vai ficar boa? Com coral? Certeza. E se a gente não gostar, a coral trocha. Chegou a garantir a coral. A cor e acabamento dos seus sonhos. Ou trocamos o produto para você. Alice tem uma vida perfeita. O que eu posso fazer para dizer o quanto estou orgulhosa de você? Muito obrigado pelo amor. O fim, nasceu um mundo maravilhoso. Quantos perfumes tem o corpo do seu marido? Vai desmoronar em um único instante. Vem aí. Se nos deixam. Nas noites do SBT. Estamos de volta. Você que ama uma viagem, sabe onde encontrar passagens com até 50% de desconto? Na 123 Milhas. Mas você sabe por que a 123 Milhas consegue passagens tão baratas? Porque ela é uma plataforma inteligente que intermedia milhas aéreas que seriam perdidas e as transforma em passagens com preço super acessível, gente. Por isso, na 123 Milhas você não precisa ter milhas para comprar sua viagem. Lá você paga no PIX, cartão de crédito em até 12 vezes ou no boleto em até 5 vezes. Confira agora as super ofertas. Pacotes para Cancun a partir de R$ 346,00 mensais. Pacotes para Gramado no Natal de Luz a partir de R$ 192,00 mensais. Pacotes para Porto Seguro a partir de R$ 82,00 mensais. Pacotes para Maceió a partir de R$ 103,00 mensais. E pacotes para Natal a partir de R$ 89,00 mensais. Então, aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela ou acesse 123milhas.com. Vai lá. E nessa tarde você vai curtir o Famosos da Internet. Meu Deus do céu, aparecido! Meu Deus, o que você fez com a minha casa? Parece com Gata, são da Estrela Né? Você conhece Gata? Sim. Então, por favor, avise Gata, que o nosso filho vai nascer. O quê? A senhora vai ter um filho? Por favor, avise-o. Sim. A mensagem de Nana, versão brasileira, Alamo. Eu não sei o que nascerá deste ovo. Mas que será esse jato? Você vai fazer o quê? Vai descer até aqui na parte de baixo. Puxa vida, como vou avisar Gata? Chegando aqui, você vai vir em Affiliate Programa, tá bom? Ligou, deixe Affiliate Programa. É a Gousma Fait? Se você quiser traduzir a página, você pode estar traduzindo, tá bom? Mas é só você clicar aqui nesta parte aqui, tá bom? Neste momento ocorre um estranho fato. Os Chandler logo partem para o local para investigar. Agora você vai fazer a utilização do seu e-mail aí que você vai usar. Você põe o e-mail que você vai usar. Aí eu vou usar o texto de aqui. O e-mail feito aqui. Tá fazendo com você, tá bom? Vou clicar. Vou criar a senha que acessa. A minha senha de acesso. Aí você vai criar a sua senha. Nossa, o que foi isso? Sei lá, é o que você está vendo? Tudo bem? Mas o que é isso? Como é que eu posso saber? O quê? Deixa eu clicar aqui para traduzir, né? Para ver que senão... Confira que você é um amigo do gelo. Ah, tá. Pode clicar aqui. Você clica aqui se você é um amigo e cria sua conta. Isso é um ovo, que é ovo? Então você vai fazer todo aquele processo. Pegamos uma nave de gosma. O quê? E agora vamos verificar. Verificar agora. Está se deslocando para a montanha Oníbe. Muito bem. Investigue em toda a área da montanha. Sim. Vou clicar aqui. Verificar. O e-mail. Vamos ver. Beleza. Já está criada aqui a minha conta. O e-mail. O e-mail. O e-mail. Já tem um outro processo aqui que nós vamos fazer, tá? Vamos clicar aqui em traduzir a página aqui, ó. Parabéns. Dois nomes. Para aqui. Uma criação de conta que nós fizemos aqui dentro do programa. E estes óculos? Agora vamos verificar a minha conta. Verificar a sua conta aqui. E agora aqui, ó. É nessa parte aqui. Centro de programas. Programas de afiliados. O que significa isso? Nós vamos vir aqui e vamos entrar aqui nesse programa de afiliados. Entrando aqui nesse programa de afiliados, você vai colocar aí o seu nome. O que é o Marcos? E esse aqui, gente, é um perfeito. Então, de palco. Então, eu vou criar aqui. Traga logo o ovo. É o ovo do gracioso Yanguera. Será o nosso NEO Yanguera. O que? O que é o NEO Yanguera? É essa daqui. Vou mostrar-lhe com detalhes. Eu vou usar o próprio canal do YouTube aqui do Marcos, tá bom? Os ovos Yanguera. Aí, o que que acontece é que é bem-vindo a Banggood, o programa afiliado. Sua descrição foi enviada. Analisaremos a descrição entre 3 e 5 de os úteis, tá bom? Então, aí, o mais breve possível, você já vai ser aceita aqui na Banggood. Vamos bem tráquio, né? Provavelmente, você não tem que ser enviado aqui de nada. Beleza, então, é isso mesmo. Vamos aguardar. Então, agora, né? Se nos aceita pela fase, né? Dentro desse programa de afiliados, tá bom? Aí, você já vai poder estar gerando aqui 2 desses 3 a 5 meses. Você vai poder estar gerando o seu livro de afiliado. Vou ensinar aqui agora pra vocês, tá? Como que vocês vão estar gerando esse tipo de afiliado, tá? Eu já tenho uma conta aceita aqui. Então, vou ensinar vocês. Eu vou deixar esses aqui abertos. Vou deixar essas duas aqui abertas. Na Aliexpress, é o mesmo sistema, tá? É o mesmo sistema. Você pode estar divulgando uma página inteira. Desse jeito aqui, ó. Com todos os produtos. Com todos os produtos aqui, tá? Pra poder estar fazendo a agenda de um lindo esse produto, tá? Você pode estar divulgando assim. Ou você pode estar simplesmente pegando e divulgando um produto específico. Saiu do meu caminho! Um produto específico, tá? Vamos supor que esse relógio aqui de Bluetooth aqui, ó. Vou apertar na página. Não permito que me atrapasse. Gata! Pare com isso! Nada! Beleza, deixa eu fechar assim. Por favor! Ah, ensinando! Vai abrir essa aqui, ó. O filho de gata vai nascer! O que? Agora eu vou ensinar vocês a como gerar... O que é que é isso? ...este livro. Vamos lá, então. O que é que é isso? Zony pediu que eu lhe desse o recado. E essa outra conta aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu nome é Gelbf5, tá vendo? O seu filho vai nascer, por favor, vá. Minha conta aqui, beleza. Tô ali, o Oladinho. Aí, o que é que acontece? Estão à sua espera. Nós vamos vir aqui. Programa de afiliados. Afiliado do programa, beleza? Tô ali, tranquilo. O Oladinho! Papai, ainda não chegou! É este processo que você vai fazer, tá? Pra ir no programa de afiliados. Veio aqui no programa de afiliados. Papai, venha logo! Nós precisamos do senhor. Este link customizado aqui, você vai estar gerando de férias desta forma. Você vai pôr o seu URL que você quer aqui e vai pôr um nome qualquer aqui. Neste link aqui, tá? Vamos aqui, então, vamos lá, primeiramente, aqui, nesta página aqui. Estou numa igreja na cidade de Midori. Vou poder atualizar aqui, ó, pra você, tá? Por favor, vá lá. Eu também tenho vários, por favor, vá lá. Vou ter uma página que tem que compreender aqui no lateral de vários pessoas. Sou usado o ritmo! Vou pegar, vou copiar, vou primeiro. Vamos seguir aqui agora. Gata, pegue os ovos depressa! Sim, senhor! Vou pegar... Gata! Espere, gata! Você não pensa em abraçar seu próprio filho, gata! Posso pôr eletrônicos aqui, né? A minha cabeça está confusa. Vai dar certo. Você já... O que é isso? Não, porque os exércitos ficam mais fáceis aqui. Eu acho que vai aceitar. Beleza, tudo bem? Acontece. Vou explicar pra vocês aqui o porquê que eles ficam aqui de afiliados, pra vocês terem... Gata! A ideia é de que ele... Tá vendo que este... Depois do arroba... É comercial... Vocês não vão fazer nada! Ataquem! Esse é comercial, desculpa. É comercial, pego que todo. Aí vem aqui do G, I, 02, esse código de todos. Atenso a que o próximo povo, pego que esse é comercial... Esse é o seu dedo de afiliado. Tá? Esse é a parte do seu mundo de afiliado. O sobrevisto é para a página B, aqui, o referencial do pódio. É o pódio do referencial C, então, é esse aqui, tá? E esse aqui, 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 ó. Esse aqui é o VITAR, aqui. É o mesmo dedo, tá bom? Então, esse dedo é o mesmo dedo que você... É o seu link de afiliado, tá bom? Só tô explicando aqui pra vocês terem... Vou copiar. Copiei isso aqui tudo. Pronto, tá bom. Cuidado! Esse aqui já é o seu link de afiliado. Então, eu vou copiar bem, ele ficou lá e acessar. Esse aqui já é o seu link de afiliado. Ah, já abriu, mas como você sabe, esse é o link de afiliado, talvez eu não vou nem ser escolhado. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui o seu ID, que tá aqui em cima, tá vendo? Esse aqui é o seu ID. Então, qualquer pessoa que entrar e fizer uma compra qualquer de um produto qualquer aqui dentro, aqui, você vai tá gerando venda com eles. O ovo do Yangeran surge na cidade de Midori, tá bom? Então, não tem muito problema, tá? É só você tá gerando... Então, vou ligar naquela igreja. ...este link de afiliado aqui, que você vai conseguir... ...aí, tá fazendo sozinha, tá bom? Então, é simplesmente isso. Agora, pra poder tá pegando um produto só esse... É muito simples também, é só você tá indo lá... Falta pouco para que a cidade de Midori fique em ruínas. E, provavelmente, neste momento surgirá o temível Neo Yangeran. O que tem isso? ...e vai colar. Colou.